A Polícia de São Paulo investiga médicos suspeitos de participar de compras irregulares de remédios de alto custo. A operação da polícia apreendeu os prontuários de 39 pacientes em consultórios de São Paulo e outras seis cidades. São pessoas que conseguiram, na justiça, obrigar o Estado a pagar o remédio para o tratamento delas. A substância Lomitapida é indicada para um tipo raríssimo de colesterol alto. O remédio fabricado por um laboratório norte-americano não tem registro na Anvisa e é muito caro. Cada comprimido custa o equivalente a 4 mil reais. Um frasco que dura um mês de tratamento sai por mais de 100 mil reais. Em menos de dois anos, o governo de São Paulo gastou 40 milhões de reais. E agora a polícia descobriu que os pacientes tomaram o remédio sem precisar. Foram enganados pelos médicos. 18 estão sendo investigados, suspeitos de receber dinheiro para atender aos interesses do laboratório, que teria usado os pacientes brasileiros como cobaias. Pessoas com etnia diferente, o clima diferente, a alimentação diferente, a maioria dos pacientes não sabiam que eles estavam assinando documentos para obter o medicamento via judicial e tampouco sabiam que o medicamento não servia para tratar a modalidade de colesterol que eles tinham. Alguns deles estão absolutamente revoltados, perderam a total confiança no médico, né? E se sentem lesados na medida em que foram usados para participar de uma experiência a qual eles não foram convidados. A polícia já pediu a quebra do sigilo bancário dos médicos suspeitos. E o governo de São Paulo vai entrar na justiça contra o laboratório para receber o dinheiro de volta. Vamos para cima de qualquer maneira. Isso é um ralo de dinheiro. Foi um monte de dinheiro jogado fora. Enfim, há toda uma aparência de bom direito nisso daí que, na verdade, eu nem sei.